E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só agora a notícia sobre o presidente Jair Bolsonaro que após o estado de saúde dele ser revelado e toda a situação para as eleições do país agora veio tudo à tona, aonde adversários nas eleições para presidente o PL de Bolsonaro e PT de Lula estão juntos no Amapá partidos apoiam o mesmo candidato ao governo do estado olha só pessoal, que coisa interessante vejam só, adversário nas eleições presidenciais o PL de Jair Bolsonaro e o PT de Lula estarão em um mesmo lado nas eleições de outubro impensável nas disputas para presidente da república a dobradinha será vista no Amapá isso porque os dois partidos anunciaram apoio a Clécio do Solidariedade, candidato do governo do estado vejam só pessoal, é o único estado do país até o momento a ter uma aliança entre PT e PL Clécio é um dos principais candidatos na corrida local o ex-prefeito de Macapá, ele também conta com o apoio de outros oito partidos além do PL e do PT além de ter como principais apoiadores Davi Acolumbre da União Brasil que foi presidente do Senado Federal entre 2019 e 2021 o atual governador Valdes Góes do PDT bom, o candidato reúne suas alianças, os três mais bem posicionais nas disputas presenciais além do PL de Bolsonaro e o PT de Lula, Clécio também será apoiado pelo PDT de Ciro Gomes olha aí pessoal, em quem você vai votar? deixe aqui nos comentários quem realmente é merecedor da presidência da república aqui do Brasil eu sou Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo com mais novas atualizações até mais, tchau tchau